Todos tem a casa dos artistas e nós aqui temos a casa dos chatistas, estreia hoje pra vocês essa nova aventura, nós estamos aqui ao vivo e eles estão lá na nossa casa, casa dos chatistas pra vocês, vamos lá! A Rota, no B. Bah, 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 boa noite! Tá muito barco, pessoal, vamos sair mais alto, mais alto, boa noite! Aí, pronto! Já estamos de volta, você aí que não conhece, vai conhecer agora, vai conhecer agora a casa dos chatistas. A casa dos chatistas é um programa sucesso, um programa que está em Estourante Sucesso e agora você vai conhecer melhor aí, porque lá na casa vocês sabem que esse aqui é o programa 475, os participantes deverão ficar mais ou menos uns 450 dias lá, né? É isso? 452, 452 dias presos, trancateados, sem direito a nada. Quem está na casa? Shopping, uma pista de pouso, squash, golf, praia, não tem nada, o shopping center é só pra eles. Exatamente? Bom, qual será o limite do ser humano? O que um ser humano vai fazer de ficar tantos dias preso com outras pessoas lá dentro? Você pode sair, está no lugar eu, vamos ver, vamos conhecer os participantes que são nove. Abre lá, abre lá, abre lá. E aí, pessoal, está começando, vamos lá, vem, 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 está começando! Alô, olá, chatistas! Oi! Oi! Oi, tudo bem? Eu queria dizer... Oi! Eu tô muito alta! Eu tô bem! Calma, fofinha, calma, linda! Quem quer mandar esse projeto de gente cala a boca e parar de chorar a chorar educando? Ô, 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 mas é a búbia? Oi, Gita! É com você que eu quero falar, hein? É comigo mesmo? Meu irmão tá tão bom assim! Mas tá todo mundo falando de você, búbia! Ah, é? E o que eles falam, Chico? É que você é uma cobra, que você é uma futriqueira e que você tá sendo a mais mal-falada do programa. Acaso aí você é pior! Oi, Chico! Olha, isso tudo é intriga da posição, tá bom? Eu aposto que é coisa do Arrota! Ah, fala ali Arrota, cadê o Arrota? O Arrota tá lá no banheiro, Chico! Hummm! Aí eu vou me arrumar, tem mais ideia pra tocar o solzinho lá. Bom, quero ver se eu tiro aquele... Aquele... De um plato, tá feito eu roubar meu dinheiro, amor! Olha, ó! A parada tá irrada aqui! A galera tá muito irrada mesmo! Vou falar daquela... Aquela choroura da Terra e... Porque é o seguinte, hein? Aquela fata lá... Ou será que a dança é melhor? Não! Será? Bom... Acho que dá pra... Acho que não começou ainda não! Vamos... Vamos ajeitar um pouco mais aqui, espera aí! Aí, mano! Agora tá pronto! Vamos lá! A Rota tá lá no banheiro! Vem, deixa eu fazer pipi! Fala aí, cara! Fala aí, cara! Fala aí, cara! Fala aí, filha! Fala aí, filha! Fala aí, filha! Fala aí, filha! Ai, eu acho que... Ai, o que que você acha que eu achar em dúvida? Falaory Fala aí, filha! Observado! Calma, barba.. Barba! Barba Guerra! Olha, você... Você não pensa demais, não, viu? Tenho consideração pelos seus companheiros aí. É que a casa tá fechada e qualquer cheirinho aí pode pestear tudo! Não entendi, Chico! Aê Papito, tá falando de punta, certo mano? Que nem esse aqui, ó Ai, que bastardia Ó, vem cá Borramar um Bobão, mas tem que tirar o dupla daqui, ele é muito forte Sai pra lá, ô Jarará Ai, ninguém chamou de Jarará Au, 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 eu chamei a rúbia Eu chamei, eu chamei a rúbia de Jarará Porra, meu, para de fazer entrega, porra Mas olha, eu vou falar, corta lá, corta lá, corta, corta a casa. Agora é o seguinte, o pessoal lá, isso é só o começo de que vem. Tô dizendo que o pessoal à noite, pra ter uma câmera ligada, aliás, nós temos 65 câmeras conectadas. Nenhuma funciona, só duas. Mas até o final, pra onde eles for, o câmera acompanha. É no banheiro, é na cozinha, é na sala, é no campo de cofre, é no shopping, é em tudo quanto é lugar. Mas deixa eu falar lá. Deixa eu começar aí com... deixa eu ver. Deixa eu ver como que eu vou começar. Seu branco, hein? Vamos começar. Vamos começar. Ah, vou falar com o Kari. Kari, você me chamou. Calma, Kari, mas os 10 espectadores, Kari, querem saber. Por que você chora tanto? Eu não choro, é uma rima que corre. Ô, Kari, mas o que que dói tanto aí? É o Vavá? Não, é a minha Kari mesmo. Eu já não aguento mais essa estupícia. Vou pegar essa almofada aqui e vamos acabar com ela agora. Fica quieta, chata, que coisa. Ó, oi, para aí, para aí, para aí, para aí, o que que tá acontecendo aí? É nada não, Chico, é a búbia aqui, mas já passou. Mas olha, búbia, a búbia. Mas olha, eu falo com você depois, hein? Que agora mesmo eu quero falar, sabe com quem? Quero falar com o Taquara. Taquara? Alô, Taquara. Tô, Chico. Fala, Taquara. Tô, Chico. Tô, Chico. Tô, Tô, Chico. Taquara? Você está aí? Eu tô aqui, Chico. Tá aqui, Chico. Ô, mas pera aí, mas será que o Taquara tá com a rota do banheiro? Pô, já tô armado, agora eu tô pra parar pra lá, pô. É que o Chico já deve tá esperando. Ih! O que é que o Chico já deve ir? Lúbia? Lúbia? Oi? Essa chavinha aí é pra quê? Ah, eu não sei. Acho que é a chave do banheiro. Bom, bom. Ô, dupla. Fala comigo. E aí, papito? Aí, você vai cantar o rock and roll hoje, dupla? Eu vou cantar o rock and roll. Vou cantar o rock and roll, porque o rock and roll é tudo. Rock and roll 990. Aí, eu vou cantar o rock aí, ó. É aquela. Essa aí, ó. É a longa entrada na vida. Vou correr e não posso parar. Ô, vai, mas peraí. Pé, pá, pá. Mas pode parar, ô, dupla? Mas isso aí é música sertaneja. Ô, aí, ó. Trocaram o CD aí, ó. Aí, ó. Trocaram o CD aí, ô. Não olha pra mim não, que eu não tenho nada que ver com isso, hein. Ah, tudo bem. É tudo bem você cantar bem qualquer tipo de musiquinha. Você acha, menino? Eu vou apertar. Muito legal, hein. Epa, pó, para tudo. O Brasil todo quer saber. Viu, ô, baba. O Brasil todo quer saber. Que romance é esse aí, hein? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Ele tá namorando! Ele tá namorando! Ele tá namorando! Ele tá namorando de mim! Ó, mas que bagunça, hein? Bom, bom, pera aí! Eu tenho agora aqui uma cartinha pro dupla! O dupla! Ô, de quem era o Chico? E aí, papi? Calma, calma aí, pera aí! Você vai ter que adivinhar! Vou ter que ler, pera! Você vai adivinhar, hein? Vou tá aqui, ó! Meu querido Duduzinho! Ah, essa é minha mãe, papi! Não, não, não é! Não, não, não é! Eu também não é! Presta atenção! Presta atenção, dupla! Duduzinho, que saudade de você! Ih, já sei quem é, ó, papi! Pra falar desse jeito aí, é meu pai, ó! Ah, mas não é! Não é! Errou de novo! Atenção, você quer parar? Quer fazer das cartas? Agora vai! Vem! Olha só! Presta atenção, dupla! Não! Eu vejo sempre pela TV! Que maravilha ter aí você tão longe de mim! Não aguentava mais de ter tanta saudade de você me enchendo o saco todos os dias! Quem é? Poxa vida, que coisa liga, fue! É o Azrubo, meu Hamster Aí, sul Modal! Aeee! Vai! Tá ele mesmo! É o Azrubo! Tá bem, hein! O seu pequeno Hamster, que escreveu essa bela carta pra você, dupla! Vou botar a roupa aí, ó. Amorado, peraí, meu senhor, aí, ó. Chega mais câmera. Tá correndo uma lágrima aqui, aí, ó. Peraí, aquele montão. Véi, que sério. Esse rapaz é voodvop, hein? Esse rapaz é voodvop. Mas agora eu vou falar com a campeã na preferência popular. Pode aceitar aí. Senta aí, búbia. Senta aí, búbia. Eu não quero falar com você. Eu quero falar com a Satrisa Lebre. Ai, eu, Chico. Ai, eu não esperava por isso. Eu sou a preferida do público. É sim, Satrisa. Você está na frente, hein? Ai, como é bom ter família grande. Como? O que você falou? Eu falei como é bom ter família grande. Tem algum problema lá na casa, hein? Pô, não estou ouvindo nada. O que você está falando aí? Ai, eu não estava vendo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ai, eu não sei. Mas o que aconteceu com a Karen? Não, para aí, Papito. A mina caiu fora. Foi embora. Deixou a gente na mão. E foi, Dupla. O fofinho está falando que a Karen saiu correndo para chorar lá fora. Ainda bem, viu? Já estava sobrando por aqui, viu? Pô, Chico. Me deixaram lá dentro do banho. Fazer a hora que eu estou lá. O que foi que eu aprendi? Se você está doendo, você está doendo. E aí, eu não sei de nada, tá? Arrota, ô, bad boy chegou, hein? Ó, bota aí. Bota aí, Guilherme. Ó, né? Ó, Arrota. Aonde você estava, hein? Eu estava plantando um banheiro, filho. Aí, hein? Você estava plantando um vaso, hein? Virou o rei sem coroa. Estava duvando um burro, hein, Arrota? Bom, 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 festa lá, festa lá. Bom, agora eu estou ouvindo nada. Estou ouvindo nada, porque lá cortou tudo, entendeu? Lá não tem nada agora. Agora, eu aqui vou falar. Acontece o seguinte. A partir de agora, eu vou fazer a votação, entendeu? Eu vou fazer a votação, porque a votação vai ser feita agora. E o público, o público é que vai votar. E só o público vai ligar. Não vou aparecer, porque não cabe no estúdio. O estúdio é pequenininho. Então as pessoas vão falando, vão saindo, vão falando, vão saindo. Por telefone, vamos ver quem está na linha. Alô? Alô? Quem está na linha? Por favor, eu queria uma meia mozzarela, uma meia calabresa. Calabresa não tem. Nós temos aqui o Gorgonzola. É, aceita a tique de restaurante? Mas é claro, meu filho. Aqui tu não perde nada. Então, deixa eu ver isso aí. O refrigério é dois litros também. Qual o endereço? Aqui é na Rua do Bosque, número 240. Aí, pronto. Vamos enviar para ele, porque esse rapaz é bom. É um rapaz que está ligado no programa. Obrigado, hein? De nada, uma hora. Quanto tempo demora? Mais uma vez, o produção, uma hora e meia, manda a pizza para ele. Uma hora e meia. Tá bom. Obrigado. Um abraço. Pô, é uma paz gentil. Opa, o papaz da Ligação. Alô? Alô? Quem está falando? É o Tiago. Tiago, de onde? Alô? Alô? É o Tiago, de onde? Que bairro você está falando? Guanazes. Ah, Guanazes. 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 Bom, acontece o seguinte, Tiago. Você anda assistindo o programa? Ando. Você tem quantos anos, Tiago? Nove. Nove? É novinho, hein? Você é novinho, hein? Sou. Você quer votar em quem para poder zarpar da casa dos artistas? O Arrota. O Arrota vai fazer esse tipo de coisa aqui no programa, não pode. Quer votar, a Rota tem outro lugar. Não, o Arrota. Ah, o Arrota, sim. Ah, o Bad Boy, o Bad Boy. O Bad Boy? É. É isso? Mas por quê? Ah, ele é muito mau, muito arrogante. É mesmo? Muito folgado. Então ele tem que sair? É. Então tá bom, obrigado, viu? Tá, tchau. Tchau, Tiago. O quê? É o Caio? É. É o Tiago ou é o Caio? Tiago. Tchau. Tchau. Tchau, Tiago? Que? Tchau. Tchau. Tchau, Tiago? Que? Mas não foi embora ainda por quê, Tiago? Vai embora, menino. Vamos agora, você vai saber o próximo. Alô? Alô? Quem tá na linha? É a Mariana. Hein? Mariana. Ah, Mariana. Mariana. Você tá falando de onde? Tá pra pé. Tá pra ver? Tá pra ver? Tá tua fé. Tá tua pé? Por que que tá tuando de pé, hein? Por que não pega o carro pra andar? Não sei. Não sabe, hein? Não. Ô, me diz uma coisa. Você ainda assistindo a casa dos chatistas? Ando. Nós estamos agora há mais ou menos 250 dias já com as pessoas lá dentro, sabia? Não. Agora me fala uma coisa, você aí. Ô, 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 Tati, me fala uma coisa. Quem você quer que sai? A Búbia. Mas por quê? Ah, ela é muito chata, arrogante, encrenqueira. Mas por quê? Ah, ela é muito chata, encrenqueira. Você acha que ela é encrenqueira? Encrenqueira. E você em casa? Tem gente em casa aí? Sim. Olha lá, olha lá. A casa tá lotada. Cadê o grito do pessoal aí? Olha o que faz o desemprego aí. Olha o que faz o desemprego. A casa tá cheia. Aí vem as pessoas aí arrumar o que fazer. Fica assistindo. Obrigado. Ou vai votar na Búbia, né? É. Obrigado, vai com Deus. Você também. Ah, você é um bom menino, hein? Alô? Alô? Mas só tem criança nesse programa? Parece programa da Eliane. Alô? Alô? Quem tá falando? É o Diego. Diego? É o Zorro? Não, é o Diego. Diego, tá falando aonde? Tô falando... Tô falando da Barra Funda. A Barra é Funda por quê, hein? Da Barra Funda. Por que você tá na Barra Funda? Porque não vai mais pro raso, menino. Alô? Você aí vai votar em quem? Na Búbia. Mais um voto pra Búbia, hein? Marca aí. Mas por que você vai votar na Búbia? Ah, ela é muito mandona. Ela quer... É. Ela é igual a Rota. Quer mandar em tudo. Mas você deve tá vendo coisas erradas aí. Tá vendo coisas erradas aí. E acha que a Búbia é pior? É. Tá bom, então. Tá bom, tá bom. Tchau. Tchau. Alô, quem tá na linha? Alô. Que coisa é essa? Alô? Alô. Quem tá valendo? É Laís. Quem? Laís. Quem? Laís. Quem? Laís. Obrigado, Laís. Boa noite, viu? Boa noite. Ela só ligou pra isso pra falar, Laís? Laís? Oi. Você tá aí? Eu? Vai votar em quem? No Arrota. Mas voto? Mas por que que tem o Arrota e todo mundo vota no Arrota, hein? Ele é muito folgado, ele não faz nada. Mas você acha isso? Eu acho. Mas coisa horrível. O Arrota é gente boa, é um amigo do peito. Eu por mim, ele fica até o final. Fica até o final. Tá bom, é Arrota? É. Então, muito obrigado. De nada. Tchau. 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 Bom, acho que acabou o telefonema, porque quantos telefonemas estão? Quantos telefonemas? Alô? 250? Tá cedo aí. Alô? Alô? Quem é? Quem é? Sou eu. Quem é? Quem tá falando? É a Daiane. Você é a Daiane? Eu sou o Chico Santos. Se você é o Chico Santos, você é a Daiane? Daiane, vem fazer o quê? Eu fui votar. Vai cantar? Votar. Vai votar? Vou. Quantos anos você tem? 12. Dizem pro telefone que você ainda não vota. Eu vou votar, hein? Ela não foi ainda essa menina. Vai votar em quem? Na Búbia. Búbia. Mas por quê? Ela é muito histérica. Mas todo mundo só vota na menina? A Búbia sai. Ela sai. A Búbia sai. Ok. A Búbia saiu. Tchau. Tchau. Vai com Deus. Alô? Oi. Topilho real que a gente tá falando? É o Diego. É o Diego? É. É outro segundo o Diego. Seu Chalá acabou de ligar. Ô Diego? Oi. Ela vai votar em quem? Na Búbia. Na Búbia? É. Você vai votar na Búbia por quê? Ela tá muito chata. Ela é descabelada, histérica. É? É. Tá bom então. Já vai votar. Todo mundo votou na Búbia. Pronto. Encerrou, encerrou. Ô diretor, encerrou. Temos mais ainda? Encerrou. Sai a Búbia. Bom, volta pra lá. Volta pra casa. Bom, bom, bom. Vamos parar com essas coisas aí. Acontece o seguinte. Eu já tenho aqui os resultados dos telefonemas do pessoal. O pessoal ligou e já vão tirar. Isso mesmo. Bom, ficou entre a rota e a Búbia. Eu já tenho aqui e vou mostrar pra vocês quem sai. Atenção. Ouve os tambores. Agora vai. 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 E quem sai da casa do chatista é... Búbia. Búbia sai. Vai tarde, Búbia. Pode ir embora. Vai. Eu ainda vou me vingar. Pronto. Desliga lá, desliga lá. Bom, pessoal. A casa do chatista agora para por aqui. Vamos deixar agora dois segundos ligado na casa. Dois. Dois segundos. Vocês vão ver o que eles vão falar em dois segundos. Pessoal, tarde tem, amanhã tem ou qualquer dia desse tem. Bom, casa do chatista. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom dia. Que tal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Bom dia. Vai quebrar aí, vai quebrar a cadeira. Vai quebrar a cadeira. Vai quebrar a cadeira. Ai, não, foi desculpa, foi desculpa. Isso é farofa agora? Não, 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 não. Caralho, não, não. Vai ter o público vai ter que ver isso. Ainda bem que não estava gravando. Os atendidos estão gravando. Vamos cantar o chapacão. Um de tapa, um de tapa, um de tapa. Um de tapa, um de tapa. Um de tapa, um de tapa. Não vai alugar. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar, quer voar. Pra lua a taxa é alta, pro sol a identidade. Vai chato seu foguete viajar pelo universo. EuALE. Tire, trira, trira e 나�. No dia limpe o palco. Fá, vai ver nós. Vale, balele. Matheus, Nari. Patrícia Lebre. Taquara. Tota. Jubel. Transcrição e Legendas Pedro Negri